Como na Bíblia diz, não peques. Fala pra nós aqui o que que tá acontecendo aqui. Você tá na ocupação? Não. O que que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando. A gente, assim, a gente luta por uma educação de qualidade. A gente vê que a universidade tá sendo... Deixa eu perguntar uma coisa. Se tiver um estudante de pedagogia, que ele não quer saber de PEC coisa nenhuma, ele só quer entrar pra estudar, tudo bem ele entrar pra estudar? Não. Não? Então ele tem que se submeter à vontade dos outros, é isso? Mas foi uma decisão da maioria. Se a maioria decidir matar alguém, pode matar alguém? Não, acho que não, né, Fih? Nem como. Se a maioria decidir que esse aluno não pode ter aula, então ele não pode ter aula? Não. Mas foi uma decisão da maioria. Você acha que a saúde pública é boa ou é ruim? É muito ruim. Você acha certo eu ocupar um hospital por melhoria de saúde pública? Não. Então por que que é certo eu ocupar uma universidade por melhoria de educação? Porque se você melhora a educação, você não aliena as pessoas. Ué, mas e se você não melhora a saúde, as pessoas não morrem? Mas a saúde também foi só. É. Tem isso também, os dois lados é isso. Difícil. Contra ou a favor a PEC? Eu só conta. Você leu a PEC? Sim. Quantas páginas tem a PEC? Falta. Tem muitas. Mais de 30 ou menos de 30? Sei. Eu acho que você não leu a PEC. Eu votei contra o Senado. Mas você votou contra? Sim. Mas você leu antes de votar? Não, depende. Você acha que essas ocupações elas são pacíficas? São. São? E a agressão que teve em Minas, a agressão que teve em Minha, em Curitiba, o garoto que morreu no Paraná? Mas aí foi um movimento de extrema-direita, querida. Extrema-direita? Ocupação é movimento de extrema-direita? Não. Mas aí foi um movimento de extrema-direita. Não pode? Então tá bom. Não, não é questão de não poder. Não, a senhora não quer? Eu senti que você veio invadindo, assim. Você chegou, pô... Eu tô invadindo a invasão? Não, eu quero... Não, não tá tendo invasão. O que é isso? Não tá? Meu nome é Arthur, cara. Queria dar uma olhadinha aqui dentro, como é que tá? Eu não. Eu tenho um canal no YouTube independente. Você falou que você é contra a PEC. Você leu a PEC? Eu cheguei a ler a parte que me toca, sabe? Quantas páginas tem a PEC? Porra, não me lembro mesmo. Mais ou menos de 30, assim? Porra, não me lembro, cara. Eu só cheguei a ler a parte do... Fala uma parte que você achou ruim, assim. Você falou, puta, essa parte é ruim. Cara, a parte ruim mesmo, mesmo, mesmo da PEC. Porque querendo dar uma PEC, ela tá aí pra poder... Tira dinheiro de lugares que precisam tirar, mas de lugares que não precisam, que não podem tirar também. Isso tá especificado na PEC? Tá especificado, não. Lá na PEC tá dizendo de onde tira o dinheiro? Porra, cara. Tipo, a PEC não sei se tá especificado, ligado? E... Você tem a sua carteirinha aí, mano? Não, eu não sou daqui, cara. Eu sou de São Paulo. Tá tendo greve, parece, de professores. Não é uma parada assim? É, a gente deliberou a greve dos professores, Bota Fé. A gente deliberou a greve dos professores, Bota Fé. A gente, como aluno, deliberou a greve dos professores, Bota Fé. Entendi. Então, os alunos estão em greve. Os alunos estão em greve. Mas a greve não é uma coisa vinculada a direitos trabalhistas? Cara, os alunos estão em greve. Tá em... Isso é um direito garantido por lei? Pelo regulamento, sim. Quem define quem pode entrar ou sair é uma assembleia? É uma assembleia. Uma assembleia. A assembleia tem um poder maior do que a própria lei? Aqui, sim. Aqui, quem manda é a assembleia. Todo mundo pode entrar ou sair no prédio à vontade. Posso entrar? Pô, agora não, porque a gente tá limpando. Entendeu? Ah, entendi. Tá aqui, já deixa eu pegar o negócio. Eu tenho que ir lá, cara. Pô, desculpa aí. Você podia apagar esse vídeo, mano. Você podia apagar esse vídeo. Hein, brother? E eu queria que você pudesse apagar esse vídeo. Irmão, você pode apagar esse vídeo, por exemplo? Eu não tô te atualizando a usar a minha imagem, nem o que tá aqui. Nem eu. Eu, João Paulo. Eu, RG29? Não, não é RG9. Caralho, esqueceu seu RG, mano? É que eu queria um pouco de diálogo sobre ocupação, mas tá difícil aqui. O pessoal não quer dialogar, o pessoal só quer me expulsar Não, a gente não tá expulsando Em momento algum, a gente só tá falando que você não vai poder Entrar aí agora, você não faz parte da ocupação Alguém vai de sua casa? Não, mas a casa é minha, aqui a casa não é de vocês Não, a casa é desocupante Se você é ocupado, você será bem-vindo, mas você não é ocupado Posso ocupar também? Tá mó chato isso, mano Vamos ver, o pessoal tá ocupado aqui, ó, vamos ver Tira a mão, tira a mão Olha lá, o pessoal super pacífico aqui na invasão, ó lá Chegado, ó lá, ó lá É aquele cara que fala É, mano É, vem a tudo prazer Sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo Quer trocar uma ideia aqui comigo rapidinho? Não Eu vim falar sobre a invasão aí que vocês estão fazendo Invasão? Invasão, né Esse prédio que é seu, você é de CT Não, é seu? O prédio é seu? Por enquanto está a nós E aí, beleza? Já pode começar a entrar com o processo aí direito demais Alguém quer falar comigo aqui? Não Ninguém quer, ninguém quer gostar Ninguém mais quer falar com vocês Esse é o diálogo que vocês pregam? Esse é o diálogo que vocês pregam? A gente não quer, eu tenho direito Vocês não querem diálogo? Mas não com você, a gente quer diálogo com as pessoas Ah, vocês querem diálogo só com quem concorda com vocês Eu sou advogado A gente quer com as pessoas que a gente possa negociar E não, mas você vai negociar com a gente alguma coisa? Não, eu queria entrar Olha só, a gente tá ocupado, tá? A gente tá ocupado Olha, eu acho que vocês estão desocupados A gente quer dialogar com você porque Se você não vai, por exemplo A gente quer a suspensão do calendário acadêmico Você pode fazer alguma coisa pra gente? Não Então, quer diálogo com você? A gente quer barrar a PEC 55 Você pode fazer alguma coisa? Vem pra luta com a gente então Deixa eu te perguntar, eu entendi agora Deixa eu só entender a lógica Se eu não tenho nada pra te oferecer em relação ao governo Então você não dialoga comigo, é isso? Eu quero dialogar se você vier pra luta com a gente Que essa luta também é sua E se eu discordar de você, aí você não quer dialogar comigo? Não, eu acho que você discordar comigo Eu vou ficar muito sentida Mas não atrapalha quem quer lutar por você Entendi, então vamos lá Deixa eu perguntar uma coisa Você pode responder umas perguntas pra mim, rapidinho? Não sei Sobre a PEC, é coisa rápida Fala uma coisa pra mim O que que significa PEC? PEC, o que que significa PEC? Você não é advogada? Não é? É também que vem a sua família A pessoa não sabe a sigla, ela não pode fazer a luta A pessoa não sabe a sigla, ela não pode fazer a luta Machista é o clássico Gente, por que que eu sou machista? Eles acham que a gente não sabe Mas tem homem aqui também Eu tô coagindo vocês? Tá tentando Gente, você trabalha pra Globo? Meu nome é Arthur, pra você Quer conversar com ele? Vamos dar pra eu finalizar a câmera aqui, ó Mas eu sou um idiota Você tá chamando essa galera Qual é o seu canal? Qual é o seu canal? O pessoal aqui, me amando Fala só assim, vamos questionar tudo Não Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube e digita tudo junto Mamãe Falei, tem no Facebook também Se inscreve no meu canal e vamos questionar tudo A biologia chegou Os negócios diferentes Da arte veio o fio É o camarada